A gente tem, em média, de 20 a 25 mil conversas via WhatsApp com os nossos clientes. Conversas que se iniciam e se encerram dentro do mês. É muita coisa. Nós temos um time, são 24, 26 pessoas só no atendimento, via WhatsApp. Sem contar o time que atende telefone e tal. Mas do WhatsApp, que é 90 e poucos por cento da demanda nossa hoje, que ficou bem simples a tecnologia que a gente colocou. O cara, com um clique, fala com a pessoa responsável, que vai entender o assunto dele. Então, conseguir chegar nesse cenário que a gente construiu hoje é um grande desafio, mas foi muito bom. A marca, nós somos reconhecidos por isso. Deixar parte, apesar da grandeza, mas um atendimento 100% humano. Então, quando você pensa numa empresa que atende 4 mil e tantas pessoas, no CNPJ, no caso, às vezes você pensa em algo robotizado. Então, hoje o atendimento da Fordocter é 100% humano. E esse é o grande desafio, porque você conversa com um médico de 25 anos, mas conversa com um médico de 65 anos, de 82 anos, que ele está acostumado, às vezes, com o papel. Então, é uma loucura. É um desafio gigantesco. Você entender a linguagem deles para você trabalhar de forma unificada, mais levando dessa maneira geral. Sim, muito legal você falar dessa questão humana, porque a gente bate na tecla aqui com os nossos clientes, a questão do desempenho, sempre que, no processo de uma captação de um novo cliente, no caso, que é um dos serviços que a gente presta aqui, é que sempre que tem o ser humano no processo de captação, o desempenho de vendas é sempre superior. Sempre superior. Ou seja, eu posso até ter no pós algum tipo de robotização, alguma situação para agilizar algum processo, mas a humanização, o atendimento humanizado, ele tem sido um fator fundamental para aumento de conversão, apesar de a gente estar vivendo uma época de novas inteligências, a inteligência artificial está aí, existe de várias pessoas algum medo de substituição, por exemplo, substituição de call center, substituição de algum certo nível de atendimento. Eu acho que alguma parte do processo, eu acredito que sim, mas esse médico, que você já está mostrando aí, que é um diferencial para esses médicos, os médicos aí que vão nos assistir, de suporte, a gente vive aqui o mundo das franquias, a franquia que tem esse suporte, como é no caso aqui a Oral Dente, vou dar um exemplo da Oral Dente, a Oral Dente tem um suporte incrível para as franquias, e é mega humanizado, praticamente, as robotizações são essas questões que estão... Hoje a nossa métrica, os clientes são atendidos no máximo em 10 minutos, é muito raro passar disso, algumas reuniões passadas aí, a média estava em 7 minutos, então você manda uma mensagem, não estou aqui vangloriano ou julgando outras empresas, mas quando você precisa do saque de uma determinada empresa, ou precisa falar com o ser humano de uma determinada empresa, é maior dificuldade, vai falar com uma grande multinacional, você consegue de forma robotizada, mas na hora que você quer uma demanda pessoal, é muito difícil, então esse é um grande desafio que a gente... Um dia já foi 4 horas, já foi até de um dia para o outro, então muitas vezes já sentei com o cliente, pedi desculpa e falei, confia na gente, fica, vocês são... Eu sou chorão, eu começo a emocionar, porque eu passo um filme na cabeça, mas foi desse jeito, e muitos largaram, não, não confio, chega, vocês já falharam demais comigo, não quero saber disso não, e muitos estão conosco, e... Mas exatamente, já teve atendimento 24 horas. Esse ano teve uma onda, a gente teve pelo menos uns 10 clientes que voltaram para a gente, isso mostra se o cara saiu por alguma insatisfação, por alguma falha que a gente pôde ter com ele, em uma empresa perfeita, a gente busca acertar o tempo todo, e teve esses clientes que estão voltando por diversos assuntos. Uma coisa legal que eu acho que é muito bacana a gente falar, a gente construiu hoje um diagnóstico que no mercado, uma contabilidade tradicional, para entregar o que a gente entrega hoje, esse diagnóstico, vai te custar de 3 a 10 mil reais, a depender da complexidade e do tempo. Hoje, com a tecnologia, e pensando só no mercado, só no médico, e a gente repetindo aquilo ali várias vezes, no início foi uma planilhinha que demorava 2, 3 dias para a gente entregar um diagnóstico para ele. Hoje, num bate-papo com o médico, eu já consigo fazer um diagnóstico prévio de 5 a 6 itens, que normalmente, esse imediato 5 a 6 itens, e outros que depois de 2, 3 horas depois, eu consigo te entregar, são um total acho que 12 ou 14, 12 ou 14 itens, que a gente faz um checklist, que é coisas essenciais, que a sua PJ, a sua empresa, a sua pessoa jurídica tem que ter no mundo médico. Se não tiver atingindo um daqueles itens, que muito deles é obrigação do contador, que é o profissional que o médico está contratando, o médico está correndo risco. Quando chega a multa, chega para o CNPJ do médico. E a receita pode te cobrar os últimos 5 anos. Então, quando chega alguma coisa, ela chega de 3 anos atrás, só que aí pega os 3, 2, 1 e agora. Coisas que são, ao nosso olhar, são essenciais para a sua PJ estar rodando. Então, hoje eu tenho tecnologia que valida a construção. Eu faço um comparativo anual do cara que valida, se você está no melhor cenário, esse aqui é o melhor cenário legal e econômico, financeiro, viável para o seu momento esse ano. Então, eu consigo mostrar para o cara apontar isso, isso com muita facilidade, e a gente entrega isso de forma gratuita para os nossos clientes. Então, qualquer médico que tiver no Brasil inteiro, que não for cliente nosso, se quer um diagnóstico da minha PJ, a gente consegue analisar e trazer para ele, entrega para ele sem custo. A gente acha assim, de uma forma, a gente está levando autoridade, entregando um pouco de conhecimento para ele, outra forma, se eu puder simplesmente apoiar ele a tomar uma decisão, já valeu por nós o que a gente está fazendo, o que é a nossa missão, que é entregar e desburocratizar a rotina dele.